E o São Paulo se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista 2022. E aí, você gostou da classificação? Se gostou, já vai deixando o like no vídeo. E depois do like, desce mais um pouco e comenta lá qual que, na sua opinião, foi o melhor jogador dessa partida. Ô pergunta difícil, hein? E nesse vídeo eu vou te mostrar o esculacho que o Rogério Ceni fez aos críticos de um jogador do elenco. E essa crítica foi de uma forma tão categórica que beirou o absurdo. Foi sensacional. Eu também vou dar uma reagida aos melhores momentos do jogo, mais precisamente aos gols. Se você não viu os gols, vou mostrar para você nesse vídeo. E se você já viu, fica que você ainda não viu o meu react. E já estão dizendo por aí que o São Paulo está com medo de enfrentar o Corinthians na próxima fase? Pois bem, no final desse vídeo eu vou deixar a minha resposta com relação a esse assunto e também no final do vídeo eu vou te contar o que você faz caso queira entrar no grupo de WhatsApp do canal. Escalado. Bobeou, bobeou Alex Alves. Está valendo o São Paulo. Chega para fazer o primeiro gol. Está sem goleiro. Para fora! Sem goleiro para fora! Eita, nós, hein? E o Matheus a volta, tem espaço, a batida. Sobrou para ele dentro da areia. Ele o goleiro bateu, está no fundo da rede. Gol! Galera, e lá do direito o rigor de linda tabelinha dentro da área. Para quem? Para fazer! Para fazer! Gol! Perdeu lá e deixou cá, hein? Rodrigo Nestor! Rodrigo Nestor! Rodrigo Nestor! Show de bola a narração, hein? Alegria, alegria, alegria! Tome! Receba, pai! Aqui é Brasil, aqui é São Paulo. O imparável, olha. Golaço! Golaço! E que golaço do São Paulo! Na cobrança do escandeio! Olha, que golaço! Curta! Veio! Me pareceu um pato! Maia! Então se dá para fazer mais, tem Marquinhos dentro da área. É ele, é o gol, é ele, é o gol! Apegou ele, olha. Gol! Está no fundo da grande com o Marquinhos! Para acabar! Para acabar! O São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista! O São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista! Ele saiu do banco! Foi para a galera! Festa com os jogadores do São Paulo, com o Rogério Senne! E olha a tabelinha! Olha a tabelinha! E ele entra dentro da área! A categoria, hein? O Alex Alvista! Aqui o São Paulo de novo! Olha o outro aí, ó! Caleri! Gol! Narração espetacular, hein, meu? O cara parece que torce para o São Paulo! O São Paulo! Olha! Toca no Caleri! Que gol! Que gol do São Paulo! 46 e 30 do segundo tempo! Olha o passo! A bola enfiada na medida! Não tinha impedimento! Receba, pai! E a categoria! Poxa, que partida, hein? E antes de colocar o Rogério aqui para você ver o esculacho, eu preciso te contar que eu ganhei uma grana aí, hein, nesse jogo de São Paulo na 1xbet, que inclusive é o patrocinador desse canal. É uma plataforma de aposta sensacional! Tem vários esportes lá para você fazer a sua fezinha, hein? Tem suporte ao cliente 24 horas e é de extrema confiança. Não é à toa que eu, Renato, estou fazendo o merchan da 1xbet. E você não pode ficar de fora, hein? Vai aqui no comentário que está fixado, clica no link, você vai ser redirecionado, você vai clicar no íconezinho verde e coloca lá 1xrenato, que é meu código promocional, que vai te dar o dobro em bônus do seu primeiro depósito. Lá você vai se divertir e vai dar uma força aqui para o canal desse pobre diabo, tá bom? E lembrando, só para maior de 18 anos, tá? Que fique bem claro. Com relação às mudanças constantes e até a motivação do time de modo geral? Olha, quando você tem um espaço maior de tempo entre um jogo e outro, eu considero um bom espaço cinco dias, você tem a chance de você manter mais jogadores. Mas nós vimos jogando nos últimos 15 dias, 12 dias, acho que 12, nós jogamos quinta, domingo, quarta, sábado e terça. É impossível qualquer treinador em qualquer lugar do mundo jogar com o mesmo time, ou um time com 80, 90% dos jogadores, repetir a cada jogo. O que sustenta esse time é o coletivo. Aqui não há espaço, nós temos jogadores bons, nós temos jogadores tecnicamente que fazem diferença, mas aqui o que predomina é o coletivo. Quem tiver a fim de entregar o que pode para o time, sem dúvida nenhuma, tem a prioridade. E tem casos, que nós temos, vai, Caleri ou Éder, né? O último jogo, Éder jogou antes, Manaus, né? Foi? Éder fez gol. Hoje, Caleri entrou, Caleri fez gol. Bom, dúvida para o treinador, quem que o treinador escolhe para o próximo jogo? Luciano, entrou hoje, fez uma boa participação. Nicão tinha entrado contra o Mirasol, entrou bem no jogo contra o Mirasol, no último não foi tão bem, acontece? Então, assim, por exemplo, Igor Gomes, que todo mundo, às vezes, critica, coisa. Cara, esse menino é da base de São Paulo. Agora vem o Esculache, hein? Um garoto fisicamente acima da média, que faz o trabalho sujo de um time de futebol, que é se matar para defensivamente organizar para que outros possam definir o jogo. Então, assim, ah, pode ser que num dia ele não vá bem. Quanto custou o Igor Gomes? O Igor Gomes é um investimento de cutia. Eu entendo o torcedor ficar, às vezes, revoltado, às vezes, ele também erra alguma coisa que poderia ter simplificado um pouco mais, mas não vai, hein, cara? Não façam isso. Com esses garotos, são eles que podem tirar o São Paulo dessa situação. São esses caras que vão fazer com que o São Paulo saia da situação que se encontrou aqui, que se enfiou, que se enterrou nessa situação. Então, assim, aplaudam o cara. O torcedor veio ao estádio e, para a gente, muito gratificante ver. Quantos hoje? Mais de 30? Quanto? 29, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas num jogo contra o São Bernardo de quartos de final. O torcedor, 40 mil contra a Corinthians, 45 contra a Palmeiras. O torcedor São Paulino está de parabéns pela festa. É um dos maiores públicos, em média, do país no momento do futebol. Mas, no estádio, vamos aplaudir, vamos ajudar o cara, vamos fazer o cara... Ele entrega a vida pelo time. Ele não tem o talento do Luciano, mas ele abre espaço para o Luciano jogar. Ele não tem, talvez, um drible como o Marquinha, a velocidade, mas ele abre o espaço para ele jogar. Na hora de voltar para marcar, quem fecha ou fazer o segundo? O que pode levar esse time a algum lugar é a energia desses garotos, aliado à experiência e à categoria dos mais velhos. Então, uma coisa que eu peço, o cara é feito em cutia. Juro, tem oportunidade. Pablo Maia, Igor Gomes, Sara, Nestor, Wellington, Diego. Hoje, qual time no Brasil, time grande no Brasil, propõe tantas oportunidades a garotos assim? E a pergunta que eu faço é, você já pediu desculpas para o Rogério Senne? Caso não, está aí a chance. E se já pediu, agora tem o Igor Gomes para pedirmos desculpas. Eu confesso que eu não consegui. Mas é isso, vou me incentivar, o Rogério Senne está certo. O que a gente mais vê nos grupos por aí é o povo chacoalhando o São Paulo. Eu costumo dizer que o São Paulo não precisa de torcedor rival. O próprio torcedor, quer dizer, uma pequena parte, mas essa pequena parte de torcedor de São Paulo já faz o papel do rival. Quando o time perde ou empata, a gente até entende, mas quando o time ganha e as críticas continuam, aí a gente já vê que não é nada construtivo. Então, torcedor de São Paulo, você que é acostumado a criticar até na vitória, bora começar a torcer para o São Paulo? Que tal? Pois bem, só para não fugir do assunto, será que nós, torcedores do São Paulo, estamos com medo caso passe o Corinthians? Tem aquela coisa da arena deles, que o São Paulo nunca ganhou lá e tudo mais, mas não vai ser eternamente. Caso o São Paulo vá jogar lá, pode ser que agora a história seja diferente. E se for no Morumbi, o Morumbi eles não ganham mesmo. Então, nós, torcedores do São Paulo, não tememos time nenhum que joga contra o poderoso Tricolor. E para você, São Paulino, que é inscrito do canal e quiser fazer parte do grupo de WhatsApp daqui, do meu projeto Porão Clube da Fé, me procura no meu Insta, arroba louco persona, vai lá no direct, manda mensagem que eu te coloco automaticamente. Se você não tiver Insta, vai no Face, Renato Persona, e me chama lá que eu te coloco. E para você que ficou até o final, eu vou deixar um bônus. Saiba que um ex-jogador de São Paulo falou que o Rogério Senne é chato, chato, e você tem que entender esse contexto clicando nesse vídeo aqui. Ficou bem engraçado e bem interessante a análise que ele fez e você precisa saber, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.